Galera, nesse vídeo eu trago pra vocês os wallpapers do Xiaomi Black Shark, tá? Um novo celular aí, creio que vocês não conheçam, mas é um novo celular que foi anunciado esses dias, cara. É um celular gamer, smartphone gamer e tal, provavelmente foi muito inspirado no Razer Phone, tá? Que até onde eu sei, essa onda de smartphone gamer veio através da Razer, né? Se eu não me engano, o Razer Phone foi o primeiro smartphone gamer, né? Eu tô com a língua toda enrolada, mas vamos continuar aqui. Esse aqui é o bichão, tá? Ele é bem bonito, tá? Particularmente, eu ainda curto mais o Razer Phone em questão de visual, mas ele é bem bonito. Dá pra ver aqui, ó, que ele tem duas câmeras, tem um flash ali atrás, não sei se é do Altoni, tem impressão digital aqui na frente. Enfim, eu não vou entrar em detalhes com as especificações dele, tá? Até porque eu não pesquisei direito ainda, eu vi uma notícia rápida, eu nem sei se foi liberada a especificação. Mas vamos lá, eu vou trazer os wallpapers dele. E antes de começar o vídeo, cara, já dá pra ver os wallpapers aí. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, porque geralmente, cara, vídeo de wallpapers aqui de estoque, né? Wallpapers de estoque de celulares, geralmente não dão tão certo no canal, mas tipo, tem tudo a ver com conteúdo, porém não dá tão certo. Então, se você curte, cara, já deixa o like aí, que é pra eu ver mesmo os inscritos que... Porque, cara, tem inscrito que é competente com o canal? Sim. Porém, tipo, ele não vai ver tudo, tá ligado? Então, se você é um cara que curte ver isso aqui, por favor, deixe seu like que eu quero meio que ver, sei lá, as estatísticas comparando com as views e os likes, tá? Mas vamos lá, isso aqui é o primeiro wallpaper, tá? Não é o AMOLED, pelo que eu tô vendo aqui. Claro, se a gente aumentar o brilho, vai dar pra ver melhor ainda. Vocês não vão conseguir ver, mas eu vou. É, ele não é o AMOLED. Mas tem essa parada aí, preto, verde e tal. Alô, Razer, né? Bem, bem cópia mesmo. Esse aqui eu achei bem bonito, esse design. Enfim. Temos esse aqui, que não tem nada a ver com o padrão gamer e tudo mais. Os fotos de satélite. Essa aqui eu achei muito bonita, tá? Curto muito essa combinação de cores azul e vermelho. Ainda mais com flores, tipo, dá pra mostrar Quão a qualidade da tela do celular é boa, óbvio. Se você tiver um celular com a tela boa, Você vai perceber isso nessa imagem, tem muitos detalhes. Esse aqui também, olha. Não contou tanto esse tipo de wallpaper, claro, né? Mas é bem bonito. Olha aqui. A maioria dos wallpapers não tem essa pegada gamer, eu não sei porquê. Devia ter, óbvio. Esse aqui, ó, eu achei bem legal também. Esses aqui, sim, são AMOLED, tá? Esse aqui, ó, legal. Bacana. Tem esses feixes aí. Não me recordo qual o nome desse... Desse objeto, né? Digamos assim, desses feixes de luz. Tem um nome. E que tal o aparelho, tá? Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. É aquela coisa, cara. Se você curte esse tipo de wallpaper, Esse tipo de wallpaper, esse tipo de vídeo, Deixe seu like, tá? Pra eu ver se eu trago mais ou não vídeos desse tipo. Porque vídeo desse tipo só vai dar views mesmo. Só vai meio que funcionar no canal. Sei lá. Se for um device, né? Um smartphone famoso. Tipo, tem um vídeo aí do iPhone X. Dos allpapers do iPhone X. Tá aí com 10 mil views, né? Enfim, esses smartphones mais... Menos famosos, digamos assim. Nunca dão muito certo. Mas eu vou continuar trazendo. Eu... Bom, vou pensar, tá? Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se você não conhecia. É... Tem muito conteúdo aí. Se você é novo aqui. Se você chegou aqui de para-casas. Tem muito conteúdo bom no canal. Óbvio que não vou trazer só o app. Tem muita coisa aí. Dicas de aplicativo. Personalização. Enfim, entra no canal aí. Você dá uma olhada. Se você curte Android ainda mais. Entra aí no canal. Acesse os vídeos e tudo mais. Tem muita coisa bacana. Muito conteúdo. É... E é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. E fui.